Você fica puto quando confunde WiseUp com Wizard? Não, não fico, não fico. Porque toda hora alguém fala, é dono da Wizard. Não fico. Não é da WiseUp, a outra é dono da Wizard. Você é dono da WiseUp. Dá WiseUp. Só que aí, né, porque como os dois são parecidos... São parecidos, é, são parecidos. O Carlos, inclusive, que era o fundador da Wizard, se tornou um querido amigo no ar. E você recomprou a WiseUp? 2016, eu vendi em 2013 e recomprei em 2016. O que é isso, cara? Me explica isso, eu não consigo entender essa porra. Olha, eu vendi a WiseUp em 2013, quando recebeu uma oferta de quase um bilhão de reais, em 2013, oito anos atrás. Eu venderia até minha família, por favor. Esse é o tipo de coisa que você não pode falar. Eu posso. Ô, mãe, você vai me entender, né, mãe? Pô, tu vai ganhar outro filho, tá, tomar um bilhão, irmão? Esse 2013, né? 2013, que já faz oito anos. Mas, e concluí aquele ciclo, muito feliz e tal. E vi uma oportunidade de recomprar por 380 milhões. Três anos depois. Então, eu gosto do negócio. Não vendi porque... Muita gente acha que você vende um negócio porque ele deu errado. Não, claro que não. Muita gente que acha que você vende um negócio porque você estava de saco cheio. Não, mil maneiras de você vender um negócio. Você vende um negócio, preferencialmente, quando ele deu muito certo, e aquilo gerou uma rentabilidade tamanha que alguém quer pagar por ele e você realiza o teu lucro. Ah, tem gente que tem negócio bem sucedido que vende e você fala, meu Deus, você quer falar, cara, eu quero morar fora. Minha família. Uma opção pessoal, exatamente. Tá bom. Pois é. Então, quando eu vendi em 2013, o que aconteceu em 2014? Quanto era o dólar em 2013? Era 1,90. Quase 2,90. Ai, que chega a doer meu coração você falar um negócio desse. Era quase 500 milhões de dólares ali. Era uma coisa doída. Era o valor da venda, né? Doída, né? Quem entrou? Primeira vez que eu fui para a Disney, cara, foi em 2011, acho. 2011, é, 2012, peraí. Estava 1,70. Olha aí. Irmão, se eu soubesse o que ia acontecer. Eu tinha comprado 70, porque eu não mudei de tamanho. Entendeu? Eu só diminuí. Então, eu podia ter comprado toda a coleção da Adidas, que estava tudo guardado até hoje. Eu tinha comprado Arco e Flecha, 18 Mickey, 70... Eu tinha comprado MM, 10 toneladas, estava vendendo até hoje. Skittles. Entendeu? Porque é um negócio que você, cara... Eu vou dar uma dica para você de negócios. Opa! Dica de negócio do Ica Perron. Eu vou dar uma dica de negócio para o Flávio. Vou ficar rico com essa dica. Cuidado que é xalatanejo, hein, cara? Você não sabe ganhar dinheiro, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Você não sabe porra nenhuma, eu vou te ensinar. Você não tem casa lá na Flórida? Sim. Você não vai e volta toda hora? Por que você não é traficante de Skittles? Aqui custa 15, lá custa 1. Aquela balinha vermelha, colorida. Olha aí. Gente, enche a mala de Skittles, ninguém vai te prender, porque você está trazendo Skittles. Tu enche a mala de Skittles, por causa de cada Skittles que tu trouxer de lá. Se eu fosse, se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia ser traficante de Skittles, cara. Olha aí o que eu faço. Faz um curso desse aí, cara. É o que eu faço toda vez que eu vou lá, eu fico assim, essas balinhas, essas merdas. Isso, isso, isso. Em mim, meu caralho, eu encho a minha mala com essa merda. Olha. Eu falo, que isso, cara, isso tem no Brasil. Você não está entendendo a diferença de preço. Maravilha. Quando deu 2016, o que aconteceu em 2014? A Dilma foi reeleita. Ela foi reeleita, foi aquele segundo mandato desastroso para a economia. Sim. Não me refiro aqui à questão política, mas na questão da economia, esse mandato resultou no impeachment. O dólar saiu de 1,92 para 4,15, 2015. O Brasil virou outro Brasil, entrou em recessão. As empresas caíram. Foi um caos. Não é verdade? Isso combinado também com o processo de transição na compra, que deu muito problema no processo de transição, porque o dono da empresa que comprou, que era o Grupo Abril. Você lembra do Grupo Abril? Sim, claro. Doutor Tivita faleceu. E a empresa ficou sem dono. Então, teve um limbo nesse processo. Então, isso gerou muita insegurança, muitas lojas não inauguraram. Somado ao novo Brasil, o novo comprador me ofereceu de volta, por um valor muito mais atrativo, eu comprei de volta. E está até hoje com ela? Estou até hoje. E hoje ela vale quanto, se eu quiser comprar? Ah, hoje ela deve valer uns 3 bi a 4 bi de real. 4 bi de real? É, deve valer. Esse mês não vai dar. Posso te ligar no mês que vem. Esse mês realmente está um pouco puxado para mim. Esse mês que vem é de pouca conversa. Hoje, a gente cresceu muito, né? A gente saiu... Mas tu não vai ficar com isso só, né? Você gosta de inventar, né? Você inquieta, cara. Olha, eu sou um construtor, né? De ideias, né? Construtor de projetos. Qual que é a próxima gracinha? Por enquanto, eu estou focado. Então, por enquanto, eu estou focado e a gente está comprando várias empresas da área de educação e formando um grande grupo educacional. Esse é o meu projeto, pelo menos... Brasil. Brasil. É. Mesmo morando fora... É Brasil, mas, assim, a gente tem alunos em 120 países, né? Porque hoje é internet, cara. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Então, nós estamos na internet. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação e tecnologia. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação. Hoje a gente se tornou uma empresa de educação.